Gente, começando mais um novo vídeo do Game Kong Country Com a graça de Deus apresentado por mim, Tropical Angel Peço de deixar o curso, deixa o like Perca o botão de inscrição Pra mais detonado, mano Sleep, slide, right Eu não falo inglês, eu falo inglês Vamos lá Cadê o jacaré? Lá vem o jacaré Lá vem o jacaré Você tem que apertar a B bem em cima dele O cara fica deslizando bem, né? Olha só Você tem que apertar a B bem em cima dele Pra ele dar um saldo mais alto Ixi, ele é errando, ó Ih, foi na sorte Que droga, mano Que droga, que droga Deu azar Deu azar Deu azar Deu azar Deu azar Vamos lá Opa, o K até um K aqui Não, eu apertei B O jogo não quis pular, mano Lamentável, broga Lamentável Apertei B no pôr pequeno queixo Aí Vem, tatu Oi 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 Ah meu Deus, esse jogo também nem mostra né? Dá um raio viu. O jogo nem mostra a porcaria do jacar é. Que verdade é essa. Vá que me espera que eu? Vá que eu vou falar agora? Vá que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? Eu adoro que a gente tem o rostrível. Vá que eu vou falar agora? Vou falar agora? Cheguei no ponto de controle Ganhei o Doki Vango de Presente Sacaré aqui, ah brother Dá uma raiva muito grande, honestamente Honestamente, fico muito puto com isso Puta que mer... Não! Não é assim Que droga Bom, aqui tem um negócio pra pegar lá em cima Não sei nem se vale a pena Ah, brincadeira Brincadeira Eu fiquei só apertando o B O jogo se suicidou O jogo se suicidou Foi isso que aconteceu Porque eu fiquei só apertando o B O jogo é suicida fazer o quê? Aí, peguei o peixe espado Ia morrendo aqui esse jogo de suicida Vai B, B, B Agora, 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 agora sim Não é o Kamikaze não, é que é o cara normal mesmo Vamos lá Olha só Olha só Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Três vidas já é garantido aqui, velho. Eu tô com o C4, né, mano? Bom, aqui tem um N, né, brother? Não vai riscar, não, ó. Vou arriscar, vai, vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Vai, mole, mole. O porcaria cai. Fica deslizando-se mais nem menos. Peguei o N, agora falta o G. Cadê o G? Cadê o G? Dá uma raiva muito grande essa putaria, viu, fera? Como é que foi um negócio desse, rapaz? Puta que merda, mano. Eu sou pra dar raiva, fera. Puta que merda. Que eu já peguei, né? Vou ter que segurar o Y. Puta que merda. Puta que merda. Puta que merda. Vamos lá. Deu o G. Ali é o G. Kong. É nóis. 54 vidas. Peguei todos os bônus. Peguei todos os bônus. É nóis, fera. É nóis. Até que demorou, né? Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.